São Paulo é a lei, puta que pariu, busca meriação, o sangue frio de São Paulo não nega São Paulo, o bicho pega Em São Paulo, por ir e é adianto, São Paulo é muita teta em todos os campos Vem pra ver como é bom, sonhos, olhos e incêndio, e bota vale o que tem Quando frio sem sentimento, São Paulo, São Paulo Negou, São Paulo é selva São Paulo é a lei, puta que pariu, busca meriação, o sangue frio de São Paulo não nega São Paulo, o bicho pega Em São Paulo, por ir e é adianto, São Paulo é muita teta em todos os campos Vem pra ver como é bom, sonhos, olhos e incêndio, e bota vale o que tem Quando frio sem sentimento, São Paulo, São Paulo Negou, São Paulo é selva E aí 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 Amém. 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 Amém.